Estamos de volta com o Vale Urgente, quero dar um recado aqui pra você, que quer ter o sorriso dos artistas, que coisa boa né, quem é que não quer ter um sorriso bonito? O COPE tem os equipamentos mais modernos para a tecnologia do sorriso, verdade Tony? Sim, senta e assista esse vídeo comigo. Isabela, qual o seu objetivo hoje na COPE? Doutor, meu grande sonho é ter o sorriso dos artistas. Agora na COPE você pode! Então Isabela, o procedimento indicado é o revestimento estético através das lentes de contato. A COPE inova mais uma vez, trazendo o que há de mais moderno no mundo para a tecnologia do sorriso. Nossa doutor, meus dentes ficaram perfeitos! Sorriso dos artistas é aqui na COPE! Com a COPE você pode! Todo mundo pode! São duas unidades, em São José dos Campos, por exemplo, na rua 15 de novembro, número 359, centro da cidade. A outra unidade fica em Caraguatatuba, que também estive lá visitando já, na rua Santa Cruz, número 57, centro, no calçadão ali, esquina do calçadão. Sorriso dos artistas é no COPE! Com o COPE você pode! Parizanini, o que que tem de informação aí em Lorena? Bom, boa tarde! Boa tarde! Obrigado, Parizanini! Obrigado, Parizanini! Obrigado pelas informações aí! Agradecimento aí à audiência, né? Muito obrigado ao doutor Daniel, do município de Lorena, aos investigadores Maurílio, Celso, Epa e o César, do 2º Distrito de Lorena, que eu tenho um carinho especial por essa cidade. Obrigado ao meu amigo, Pário Dijonino, e aos policiais que trabalham no combate à criminalidade. Parabéns aí. Parabéns aí. Na região do São Judas Tadeu, toda esburacada, buraco para todo lado, o caminhão não conseguia passar o andinho, inclusive reclamou, o pessoal todo. E graças ao Minoro, rápida, prontamente, impressionante, é assim que administra. Minoro, você está de parabéns aí na antiga Secretaria de Serviços Municipais. Serviço concluído. E nós vamos mostrar. Aqui a gente cobra, mas a gente é justo. Quando o serviço é concluído, a gente agradece. Nosso lema qual é? Se você não quer virar notícia, não cometa crime.